Fala galera do Rio para Pobres, beleza? Aqui quem fala é o Will Braga, e hoje o vídeo é sobre essa feira de rua incrível, que é a famosa feira do Lavradio no centro do Rio. E esse vídeo de hoje também tá um pouquinho diferente, porque devido a todas essas instabilidades meteorológicas que o município do Rio tá passando ultimamente, eu infelizmente não consegui sair pra gravar. Então eu peguei imagens que eu fiz de antes da pandemia, e vou acrescentando informações atuais desse conteúdo. Então, segue a vinheta aí! Meu povo, a feira do Lavradio é um lugar único no Rio de Janeiro. Ela também é conhecida como a Feira do Rio Antigo, e ocorre todo o primeiro sábado do mês. Na última informação que eu tive, era aproximadamente 300 expositores e reuni em média 15 mil pessoas em cada edição. Isso juntando cariocas e turistas do Brasil e também do mundo todo, porque tem muito gringo lá. Já adianto pra vocês que o lugar é realmente pra quem gosta de feira de rua. É tipo aquela feira tradicional. Tem antiguidade, tem roupa, tem artesanato, tem móvel, tem acessório, tem show de música ao vivo, tem artistas performáticos, tem quinquilharia de todas as espécies, entre muitas outras opções. Uma coisa que eu digo é, é impossível sair de lá sem comprar nada. Mas o que ela tem de diferente de todas as outras feiras? Resposta simples, todo o charme dela. E como em qualquer outra feira, você vai encontrar coisas muito baratas. Ou não. Só procurar com calma o que você quer, com certeza vai achar com preços bons, justos e com uma qualidade excelente. A maioria dos expositores da feira do Lavradio são artesãos que constroem e moldam seus próprios produtos. Um exemplo clássico é esse rapaz aí, o super simpático e talentoso Robson Roots, que pinta quadros do cotidiano carioca. Aliás, tem tudo a ver com o Rio para Pobres, né? E o dono dessa arte bonita aqui, ó. Robson Roots. Tamo na área, galera. Tô no primeiro sábado do mês, Feira do Lavradio, o melhor evento do Rio disparado. Telas Cariocas na Lavradio com Rua do Resende. Só chegar, espero todos vocês. Siga no Instagram, arroba Telas Cariocas. Tamo junto. Ô, Robson, chega mais aí. E há quanto tempo você tá pintando já? Então, eu já pinto já há 22 anos. Tô na Feira do Lavradio há seis. E assim, pra mim, como já citei na passagem, melhor evento do Rio. Familiar, enfim, artístico, gastronômico. É um corredor cultural que aqui você só encontra na Lapa. Não, e realmente, né? A Lapa, desse momento, assim, de sábado, de manhã, é uma grande atração, né? Sim, sim, sim. Porque geralmente a Lapa é só famosa, né? Por movimentos à noite, tá? Poemia, né? Poemia, exato. E você tem um evento, culturalmente falando, familiar. Você pode vir com sua família, sua esposa, seu filho, enfim, parentes de outros países do mundo também, pra poder agregar aqui pra nossa arte, enfim. Pra todo mundo sempre bem-vindo. E pode trazer os amigos gringos que esse maluco aqui manda, tá? Nos idiomas aí, beleza? Gringos, mano. Valeu, meu bicho. Muito viajado, muito viajado. É isso aí, valeu. Tamo junto, com a sorte aí. Obrigado pela oportunidade, galera. Valeu. Inclusive, o quadrinho que tem lá em casa, da Lapa, é daqui, tá? Pode vir. Tá aí, galera. Valeu, sejam bem-vindos. Uma outra figura icônica da feira é a carinhosamente conhecida Tia Ana. E olha só que legal esse papo que eu tive com ela. Segue aí. Mais um achado aqui, da Feira do Lavradio. A barraca considerada mais original pelo Guia Rio. Ana Cajueiro. Conhecida como Tia Ana. Tia Ana. Tia Ana já tá aqui há 15 anos, certo? 17 anos ainda. Já tô roubando há dois anos. Fala mais um pouquinho do seu trabalho, Tia Ana. Bem, no meu trabalho, eu tento fazer a modernidade, mostrar a modernidade através da reciclagem e trago a tradição daquelas capelinhas de interior de Minas Gerais. E aí, as capelinhas que eram todas iluminadas com vela, eu ponho um brilho, eu ponho uma florzinha aqui, um detalhe. Eu busco ver a roupa do santo, eu procuro ver a história do santo. E aí, eu faço uma dedicação total ao meu trabalho e mostrando que é possível fazer arte através da reciclagem. É um trabalho que eu acho que é feito com muito amor, com muita atenção, com muito carinho. E com a proposta de que algumas pessoas ainda torçam o ponto do nariz em relação ao quanto é a reciclagem. E no meu trabalho, eu faço questão de dizer, sou uma artista plástica e o meu trabalho é um trabalho de arte. E aí, algumas vezes eleita, alguns trabalhos mais bonitos, mais interessantes, estão indo 17 anos por aqui. É isso aí, né? Ninguém faz um trabalho ruim estando tanto tempo no mercado, mas recebendo prêmios e mais prêmios. É revista aqui, é Rio e na Lapa também, né? Na Lapa, só de duas revistas. E assim, lógico, o meu trabalho é reconhecido mundialmente porque o meu público maior aqui é de turista estrangeiro. Ainda tira onda também. É bem valorizado, graças a Deus. E aí, mas eu tento mostrar que é possível se fazer arte através também da reciclagem. E é até uma questão importante nesse momento, né? Tá vendo só, galera? Vem para a Feira do Lavradio, não deixa de passar aqui. Porque o trabalho é bem feito, num preço injusto. E você vai estar valorizando o artista nacional desse trabalho lindo que mistura sincretismo religioso com reciclagem, né? O trabalho do Cali, se quiser ver, fiquem à vontade. Tá aí, ó, aperta pra todos. Tá vendo? Sejam bem-vindos. Viu? Sejam todos bem-vindos. Fala sério, né? Só tem gente talentosa, incrível e simpática nessa feira. E aproveitando o embalo desses artistas incríveis, olha só esses quadros lindos e também com essa simpatia do Marcelo de César. Fala galera, vem aqui no Rio de Janeiro, conheci a Feira do Lavradio, porra, que tá acontecendo nesse momento até 6 horas da tarde. O Rio todo tá aqui. Fiquem bem, e este é o meu trabalho. Aquarela na tinta acrílica. Valeu! Salve, salve, simpatia. Para completar o passeio barato ainda, comidinha barata, né? Aqui é a produção. Não é a produção? Comidinha baratinha, ó. R$14,00 sem balança, mais uma bebida. Fica aqui no Fisprey, perto da Quinta DP, pertinho do Lavradio, quer dizer, um passeio barato. E não é só artista de rua que fica fora das barracas. Olha esse cara com essa habilidade. Nessas horas a gente lembra, Brasil, país do futebol. Bom, agora deixando esses artistas um pouquinho pra trás, vamos, porque ainda tem coisa pra ser mostrada. Então andando mais pra frente, em direção à Rua da Carioca de novo, e pertinho do famoso Barril Cenário, A gente ainda vê a rua decorada com muitas bandeiras lindas, das mais variadas formas. Esse realmente é um lugar diferenciado e especial. O mais legal disso tudo é você saber que todos que estão ali vendendo as suas artes fazem isso com muito amor, dedicação e carinho. Saber que você levou pra casa alguma arte que foi feita à mão, especialmente pra você, dá todo um charme e aquece o coração com muito carinho. Então, valorize a arte. O artesão dedicou tempo, amor e ainda pagou caro na matéria-prima pra fazer todos esses objetos que vão alegrar a sua vida por muito tempo. E aí, você gosta de feira de rua? Já foi a feira do Lavradio? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber certinho a sua opinião sobre isso. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de fazer aquele combo que eu adoro, porque dá o seu like, você se inscreve no canal, você ativa o sininho pra receber as notificações e você vai fazer esta voz que aqui vos fala muito feliz. Quem puder também, segue todas as redes sociais que estão aqui do ladinho, porque ajuda muito. O Instagram tá aí com pouco mais de 150 mil seguidores, o TikTok tá chegando a 11 mil, o Facebook eu confesso que eu não uso muito Twitter, muito menos, tanto é que eu nem coloquei aí. E se você quiser ajudar mais ainda, faz um Pix, porque todas essas pessoas que estão aparecendo aqui embaixo fizeram um Pix e estão me ajudando muito a realizar esses passeios. Por que que eu peço um Pix? Porque ajuda no deslocamento, gasto com alimentação, entre outras coisas. Então, por isso, meu muito obrigado mesmo, minha gratidão eterna a todos vocês que fizeram e que fazem o Pix regularmente. Me ajuda que vocês não tenham noção. Quem quiser também ter uma lembrança, tem a loja do Rio para Pobres. Loja Rio para Pobres.com.br Porque aí tem camisa, camiseta, caneca, boneca, ecobag e mais um monte de coisa. Não estou na feira do Labradio, mas eu estou nesse site vendendo a minha arte também, porque todas as estampas são exclusivas. Exceto uma que é do Biscoito Globo, mas no geral é exclusivo. Então é isso, galera. Quem gostou, repito, dá aquele likezinho e até o próximo vídeo. Vamos torcer para que as condições meteorológicas melhorem e eu volte a sair para gravar. Tchau!